Quando eu chego em casa nada me consola Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar a cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola, eu tomo Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você não está entendendo nada do que eu digo Eu quero ir embora, eu quero dar o fora E quero que você venha comigo Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento Você está tão curtida Eu quero botar fogo nesse apartamento Você não acredita Traz meu café com suíte, eu tomo, bota a sobremesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você tem que saber que eu quero correr o mundo, correr perigo Eu quero ir embora, eu quero dar o fora Quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Eu quero ir embora, eu como, 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 Amém.